Gravar, deixa eu gravar essa live aqui, então, só para quem está pegando a partir desse momento, sou o Daniel Rondon, aqui diretamente de São Paulo, sejam todos bem-vindos. Então, a gente está falando desse momento certo, né? Então, o valor econômico bate verde, impulsiona a ebulição do setor de energia elétrica no Brasil. Então, podem ficar tranquilos que a gente está no começo do começo e tem muita coisa pela frente. É um mercado que está apenas no início dessa curva ascendente aí e não vai parar de crescer por um bom tempo, né? Então, para vocês terem uma ideia, a energia solar no Brasil... Peraí que tem alguém com o microfone aberto aqui, eu vou tirar só para não atrapalhar, tá? Depois a gente abre lá para o bate-papo. Então, a energia solar no Brasil, a energia compartilhada, né? Vamos dizer assim, a geração distribuída de energia, ou seja, aquela que você pode ser dono da sua própria energia, ela é um mercado que começou a ser regulado em 2012 aqui no Brasil. Então, antes disso, não era possível, né? Você gerar a sua própria energia. E a partir de 2012, isso foi... começou a ser possível. E aí a gente teve uma resolução da NEO primeiro, que era a resolução 482, que agora virou lei, né? Que é a Lei 14.300. Então, é um mercado que começou devagarzinho lá em 2012, mas ele vem crescendo muito rápido ano a ano, né? Então, a gente tem aí praticamente 1 giga a mais de potência instalada no Brasil a cada mês agora, né? Então, para vocês verem aqui no comecinho, demorava um ano para você passar de 1 giga para 2 gigas, por exemplo. E agora a gente praticamente está fazendo isso a cada mês aqui no Brasil. Então, mas isso a gente ainda está no começo, tá? Por quê? Porque a gente tem um universo de 90 milhões de unidades consumidoras, né? Pessoas ligadas à rede de energia. E dessas 90 milhões, nem 2% já geram a sua própria energia. Então, tem muito mercado e tem outras opções também de você ter acesso à energia renovável, que a gente vai falar aqui, né? Então, o mercado de energia renovável deve movimentar 600 bilhões de reais até 2040. Então, se você estava perguntando se ainda é um momento bom para entrar, sim, tem muito dinheiro, tem muito investimento para ser feito nessa área ainda. Então, se você soubesse posicionar de maneira profissional e aproveitando toda essa estrutura que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, você tem como pegar uma fatia desse mercado gigantesco para você também. Então, a gente também fala da eletrificação. A eletrificação é agora, né? Está começando agora. Eu acabei de ver um vídeo muito legal aqui, que está rolando no WhatsApp aqui, né? Da propaganda da nova Kombi, né? Com a Maria Rita cantando a música da mãe dela, né? Da Elis Regina. E ao lado dela na estrada vem a Elis Regina dirigindo a Kombi antiga, né? Então, a Maria Rita está na nova Kombi, 100% elétrica já, e cantando junto com a mãe dela. Muito legal. Então, isso está acontecendo, tá? Então, o veículo que você conhece vai desaparecer. A eletrificação, bem como soluções de armazenamento de energia, são alternativas viáveis para a gente contornar os efeitos da queima de combustíveis fósseis em grande escala. Então, algumas manchetes aqui da CNN, por exemplo. O Brasil pode ter até 62% de carros elétricos em 2035. Bloomberg, até 2050, 52 gigawatts de baterias serão instaladas no Brasil. E a Enerzi é uma empresa totalmente diferente de tudo que está no mercado. Então, ela é disruptiva por conta disso, né? Ela veio para quebrar mesmo a forma tradicional de se trabalhar nesse mercado. Ela veio para ser diferente, para ser única. E com a missão de acelerar o crescimento do uso de soluções renováveis no Brasil e mudar a história da energia sustentável no planeta. Então, ano passado, foi a única empresa convidada a estar participando da COP27, o fórum mundial sobre soluções para o aquecimento global, metas para a sustentabilidade. E a Enerzi foi a única empresa do setor convidada a estar lá representando aqui o Brasil, mostrando seus cases de sucesso. Então, isso dá muito orgulho saber que a gente está em uma empresa diferenciada, né? E que já tem aí uma repercussão internacional já. Somos associados à AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Uma empresa certificada Great Place to Work. E, nesses cinco anos de atuação, já somos uma das 50 maiores empresas de energia solar do Brasil. Vou ver rapidinho. Então, aqui um pouquinho da Enerzi em números. Nesse tempo, apesar de ser uma empresa jovem, já são mais de 1.500 projetos instalados, mais de 70 megawatts de potência instalada. Esses números aqui são legais você ter em mente, você ter sempre eles à mão, porque, invariavelmente, você vai estar na frente de um cliente, ele vai, às vezes, estar comparando, né? A nossa proposta com a proposta de uma empresa aí. E aí, você questiona o cliente, né? Você fala, olha, os números da minha empresa que eu estou te oferecendo são esses daqui. Quantos projetos a empresa concorrente aí já instalou? Quanto de megawatt ela já instalou? Então, isso é legal para a gente se destacar mesmo, né? Mostrar que a gente não está... A gente tem um diferencial, né? São mais de 60 colaboradores, mais de 30 engenheiros contratados da empresa, tá? Então, antes de tudo, a Enerzi é uma empresa de engenharia, tá? Então, a gente tem um time aí, um dream team, né? De engenharia, pensando na melhor solução para cada um dos clientes. Então, é um tratamento sempre personalizado, um a um. Então, cada cliente, você pode trazer duas propostas, dois vizinhos que moram um do lado do outro e pode ter certeza que os dois vão ser estudados de forma individualizada, porque a gente sabe que eu posso ter... Eu sou casado, tenho um filho. O meu vizinho do lado, às vezes, é uma república. Tem lá vários estudantes. Então, mas aí eu fico o dia inteiro em casa porque eu trabalho. Aqui é a república. O pessoal só vem à noite. Estudo o dia inteiro fora. Só vem à noite. Então, apesar de serem casas do mesmo tamanho, uma do lado da outra, o perfil de consumo vai ser diferente. Então, a gente vai sempre olhar cada cliente como único, né? Então, para isso, a gente tem aí um time de engenharia todo especializado. E a gente tem aí à frente da empresa, né? O nosso vice-presidente, Nelson Tinoco, que aí tem uma vasta e longa experiência aí no mercado, não só de geração de energia, mas o mercado não só de energia solar, mas geração de energia como um todo. Está há mais de 20 anos aí no mercado. Ele está lá à frente da nossa filial, lá em Fortaleza. E o casal, Alexandre e Thiares Perafico, né? Que comandam aí. O Alexandre, CEO da empresa, que trouxe essa visão totalmente revolucionária, né? De fazer algo diferente, né? E é por conta dele que estamos aqui, nesse modelo de negócios totalmente único e diferenciado. E a Thiares Perafico está aí comandando toda a nossa área comercial. Ela que está à frente aí de toda a área comercial. É a nossa ponte, né? Consultor com a parte comercial aí, para não deixar a gente perder nenhuma venda. E estamos presentes em todo o Brasil, tá? Então, a Enerzi tem a sua sede lá em Cuiabá, Mato Grosso. Temos uma filial em Fortaleza. Escritórios aqui em São Paulo, Curitiba, Toledo, no Paraná. E isso aqui é legal para você saber que você, fazendo parte da Enerzi, a partir de amanhã, já a partir de hoje à noite mesmo, você fala com a pessoa que te convidou, já faz ali o seu cadastro, já ativa a sua conta, você tem o Brasil inteiro para trabalhar, tá? Então, diferentemente aí, se você fosse investir pesado aí, né? Numa franquia de energia solar, provavelmente eles iam falar para você, olha, você tem essa região só para trabalhar e pronto, porque a outra região já tem outro franqueado. Aqui na Enerzi não, aqui você tem o Brasil inteiro, por enquanto, tá? Para você trabalhar, porque logo, logo a gente vai expandir também internacionalmente. E a gente tem uma experiência única para oferecer para os nossos clientes lá do Mato Grosso, que vão até o Shopping Estação, lá em Cuiabá, por enquanto, né? Daqui a pouco a gente vai ter esse espaço Enerzi espalhado aí por mais cidades do Brasil. E vou trazer para você um pouco dessa experiência, né? Que a gente dá para os nossos clientes no nosso Enerzi Experience. E aí Estou aqui em Cuiabá no nosso parceiro Enerzi, integrador solar 5 estrelas e realmente estou impressionado com o showroom que eles fizeram aqui no shopping da transição energética de solar, bateria e mobilidade elétrica que o Alexandre, CEO da companhia, vai apresentar pra nós. Vamos lá Alexandre? Vamos lá Rally. Chega aí. Parabéns meu, muito legal. Valeu. Então aqui gente, a gente tem esse painel que mostra o conceito do espaço Enerzi aí com vários vídeos aí sobre os produtos, sobre a empresa, sobre a WEG e aqui a gente tem um conceito desde o painel solar aqui, sistema de bateria com inversor híbrido WEG, então a gente tem a bateria e tanto pra uso residencial como comercial e a gente amostra a parte do carregamento veicular, as estações de recarga também da WEG e vem passando até automação residencial, onde você tem toda a parte da que? Do smart house, né? Do smart home, que a WEG também faz tudo isso pra você, traz toda essa linha de produtos. Então é um espaço realmente pra chegar do painel solar ao carro elétrico, né? Pra mostrar todo esse conceito do que é produzir, armazenar e usar a sua geração de energia a seu favor. Se livrar de toda a sua conta, né? De energia, o gás de cozinha, né? Com equipamentos elétricos e o combustível do seu carro, tudo dentro da mesma marca, dentro da WEG. Independente do sistema, né? Totalmente... Não precisa nem de combustível, né? Com solar, com elétrico. 100% autossuficiente. E a própria bateria, às vezes, com esse negócio de quanto que vai cobrar a rede ali, tu não se preocupa com nada. É isso aí, é o presente e o futuro já no mesmo lugar aqui. Parabéns aí, Alexandre. Valeu. Valeu, cara. Maravilha, né? E esse que tava no vídeo aí junto com o Alexandre, né? O Harish Melzer Neto aí, simplesmente, a pessoa que comanda toda a área de energia solar ali dentro da WEG, né? Então, ficou impressionado com o nosso showroom lá. E é, daqui a pouco vou falar um pouquinho dessa nossa parceira gigante aí. Temos um projeto social muito legal, que já nasceu junto com a Enerzi, que é o Power to Change, né? Ou seja, a energia para mudar, né? Para mudança, né? Então, é um projeto que já contemplou aí três instituições sem fins lucrativos, como a ACC Mato Grosso, Asilo Santa Rita, Creche Falcãozinho. E juntando, né? Esses três projetos, a gente tá falando de mais de dois milhões de economia, né? Durante 25 anos aí, de vida útil desses sistemas. E todas essas doações foram possíveis, porque parte do lucro de todo produto que a Enerzi vende é revertido para esse projeto social. Então, todo mundo que tá aqui nessa sala, que já comprou um produto Enerzi, todos os seus clientes, né? Precisam saber também que, ao adquirir um produto Enerzi, ele automaticamente tá fazendo um bem pra ele mesmo, pra conta de energia dele, pra economia dele, mas também vai tá ajudando mais pessoas também com aquele, ao escolher Enerzi. Enerzi. Temos aí um patrocínio em nível global, a Enerzi patrocina o piloto Lucas de Graça e na Fórmula E, que é simplesmente aí a Fórmula 1, né? Dos carros elétricos. Então, a gente tá lá já com essa parceria. O Lucas é o maior nome dentro da Fórmula E, né? Já foi campeão mundial da Fórmula E, foi um dos responsáveis, né? Por trazer a Fórmula E pro Brasil pela primeira vez esse ano. A gente tava lá pra conferir essa corrida, que foi muito legal. Ele é embaixador da ONU no combate à poluição do ar, co-criador do Zero Summit. É uma pessoa que tem tudo a ver com esse propósito da sustentabilidade. Então, além de ser um excelente piloto. E a Enerzi? Ah, eu não tinha comentado, né? O Alexandre Esperafico também, né? Já foi piloto profissional, já chegou ali até a Fórmula Indy. Então, é uma pessoa aí que gosta muito de velocidade, gosta de estar pensando e navegando lá na frente, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho de excelência. Esse trabalho vem repercutindo na mídia também. Então, fica até aí um convite pra vocês. Coloquem no Google Enerzi, vai lá na barra notícias e vocês vão ver várias matérias que já saíram aí na Globo. G1, Valor Econômico, Revista Forbes, Isto É Dinheiro, InfoSolar, Folha de São Paulo, entre outras, né? Então, enquanto, eu sempre brinco, né? Enquanto a maioria das empresas aí, se você vai pesquisar, você vai encontrar elas no Reclame Aqui, não. Aqui na Enerzi você vai encontrar a Enerzi aí só falando bem dela, né? E ainda em 2023, a gente deve ter o Espaço Enerzi chegando cada vez mais próximo aí em mais cidades. e a nossa expansão internacional também já está sendo projetada e saindo do papel. Provavelmente, a gente deve começar pela Colômbia, depois México. E é isso que a gente está falando aqui, né? Desse mundo de possibilidades, né? Então, você só precisa tomar essa decisão mesmo e se plugar a essa estrutura que já está totalmente pronta para você só entrar e começar a usufruir de tudo isso e começar a oferecer um mundo de possibilidades para todos os seus clientes, né? Então, aqui você tem uma oportunidade de negócio, você também vai poder entrar no mercado de mobilidade elétrica, estações de recarga, da casa inteligente, armazenamento de energia, cozinha sem gás, mercado de energia livre, energia por assinatura, sustentabilidade, que é a palavra de ordem no mundo, né? Autossuficiência, né? Então, quando você também tiver o seu próprio sistema fotovoltaico, você vai ser autossuficiente, vai poder gerar a sua própria energia e ainda com impacto social de poder ajudar mais e mais pessoas, né? Então, essas são as soluções que a gente já tem, né, Nesi? Então, temos soluções completas aí, começando pelo fotovoltaico, né? Que é o produto principal, que é o objetivo, é você conseguir gerar a sua própria energia. Essa é a solução mais eficiente de você conseguir o máximo de economia possível, mas, e aí depois a gente tem como armazenar também, então tem sistema de armazenamento, tanto pequenos quanto para grandes indústrias, estações de recarga e eletropostos, já pensando aí no mercado dos carros elétricos, mobilidade elétrica também, a gente vai ter parcerias aí com as motos e bicicletas elétricas. A gente também tem vários serviços que a gente pode oferecer para os nossos clientes, tanto da Nesi quanto clientes que compraram sistemas fotovoltaicos com outras empresas e não tem mais assistência com eles, então a gente tem limpeza, manutenção, seguro, vários outros serviços que a gente pode oferecer, e energia por assinatura, e energia livre aí, que são os dois novos produtos que a gente tem aqui na casa para não deixar o cliente sem opção, então a gente tem opção para todo tipo de cliente, tá? E como é que você faz parte da Nesi? Então, no final eu vou explicar um pouquinho mais, mas basicamente são através dessas duas formas de entrada, né? Então, a Nesi quer que todo cliente dela tenha a possibilidade de levar essa oportunidade para mais pessoas. Então, todo cliente nosso que adquire um sistema direct, que é um sistema fotovoltaico completo, instalado na casa dele ou na empresa, ele automaticamente já faz parte do negócio. E aí ele pode começar a fazer disso uma segunda fonte de renda, começa a indicar para os amigos, começa a vender para empresas aí conhecidas e outros clientes, começa a ganhar comissão por isso, só por ter comprado um produto da Nesi. Então, isso é um grande diferencial, né? Porque às vezes, muitas das vezes, na verdade, você vai estar com um cliente ali, com a nossa proposta na mão e ele vai estar comparando com a proposta de um concorrente. E aí, às vezes, a gente sabe que tem muito cliente que vai querer olhar só preço. Então, você vai falar das qualidades que a gente tem, das nossas garantias, da parceria com a VEG e tudo mais, mas às vezes ele vai querer brigar ali por preço. E às vezes ele está brigando porque a empresa está R$2.000 mais barata, R$3.000 mais barata. E aí você explica para ele, você fala, olha, naquela empresa, não vou nem entrar no mérito se ela é boa, se ela não é, se ela vai cumprir com o combinado ou não, mas ali você vai comprar com essa empresa, vai estar economizando, vamos supor, R$3.000, você pode ter aí uma chance de ganhar de ter dor de cabeça ao longo da vida útil do seu sistema. Mas aqui na Enerzi, se você comprar, daqui para frente, sempre que você indicar para alguém, e muitas pessoas vão na sua casa, vão ver seu sistema sendo instalado, vão ver a conta sua de energia que ficou mais barata, elas vão querer também fazer o negócio. E naquela outra empresa, se você indicar, você não ganha nada. Aqui na Enerzi, para sempre que você trouxer uma pessoa, essa pessoa fizer uma compra, você vai receber uma comissão. Então, vamos supor que se aqui você investiu R$20.000 no seu sistema residencial. Se você indicar para 20 pessoas e ganhar R$1.000 de comissão de cada pessoa, o seu sistema já saiu de graça, só por essa possibilidade que a Enerzi dá, que nenhuma outra empresa dá. Então, às vezes, o cliente está brigando ali por R$2.000, R$3.000, sendo que ele pode, numa venda, ao abrir a boca, porque ele conhece o dono de um grande supermercado ali, fazer uma grande venda e receber R$30.000, R$50.000 de comissão numa única venda, por exemplo. Então, isso aqui é o nosso sistema direct, que também pode ser para todos vocês. Se vocês já estão preparados para comprar um sistema para vocês, para a sua casa, você pode adquirir o seu sistema e pronto, você já está dentro do negócio. A outra forma que a Enerzi criou, que foi já pensando nessa democratização, nesse acesso mais fácil, foi o sistema Transition, que isso aqui é uma exclusividade de Enerzi, onde você começa a montar o seu sistema fotovoltaico aos poucos. Então, você adquire a primeira parte de um sistema fotovoltaico que você vai instalar na sua casa daqui a um tempo, aí você já investe na primeira parte dele, e você já está dentro do negócio. E aí você começa a fazer o seu negócio acontecer, as comissões que forem entrando, você pode sacar ou reservar parte dessa comissão para comprar o segundo módulo, comprar o terceiro módulo. Daqui a pouco, você já montou o seu sistema e já tem como instalar um sistema na sua casa só com o dinheiro do próprio negócio. Então, isso daqui é uma coisa que eu sei que funciona, porque eu entrei exatamente dessa forma na Enerzi. Eu comprei meu primeiro módulo e dali dois meses eu já tinha recuperado esse investimento. E dali para frente, todos os outros nove módulos que eu comprei, eu comprei com o dinheiro do próprio negócio. Eu não tirei dinheiro do bolso para comprar nenhum módulo do meu sistema. E tem um sistema já instalado há muito tempo, de lá em Cuiabá, lá no sítio do meu pai. Então, eu sei que essa trajetória aqui funciona e é uma possibilidade que só existe na Enerzi. E aí, você entrando nessa estrutura da Enerzi, você fazendo parte dessa nossa comunidade aqui, Enerzi, você vai poder atender todo tipo de cliente. Então, imagina, você está montando o seu próprio negócio, mas você já começa grande, podendo vender em todo o Brasil e podendo vender para qualquer tipo de cliente. Então, é um cliente residencial, cliente comercial, cliente rural, grandes usinas, cliente industrial, sistemas grandes de grid zero, que não injeta nada na rede, estacionamento solar, carport, carregadores veiculares, sistema de energy as a service, ou seja, usinas de aluguel. Então, essas usinas aqui, elas são feitas sob medida para atender um cliente em específico. Por exemplo, essa usina aqui é uma usina da Enerzi, alugada para o Magazine Luiza, lá no Marcoso do Sul. Sistema de bombeamento solar, sistemas com tracker, com seguidor solar. Então, são usinas aí que esses painéis se movimentam ao longo do dia. Então, todo tipo de tecnologia possível, todo tipo de porte de sistemas, você já pode atender. Então, você não fica também naquela coisa de, poxa, mas esse cliente é muito grande, eu não consigo atender, eu não consigo dar conta de instalar. Não, você só precisa trazer o cliente, não importa o tamanho dele, a Enerzi consegue atendê-lo e em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, está aqui um grande exemplo aqui de um grande cliente lá do Mato Grosso. Estamos aqui entregando mais uma obra Enerzi, dessa vez para a Maxi Vinil, uma das maiores indústrias de tintas do Centro-Oeste. Música Compensamento de Energias Renováveis, que veio através de uma parceria com a Enerzi, na instalação dessas placas solares, em que hoje nos proporcionam muito mais economia e sustentabilidade em prol de um futuro melhor. Aqui na obra Maxi Vinil, estamos com um sistema de 1.512 módulos, instalado tanto no telhado como ao solo, 800 kW pico, com uma estimativa de geração de 913.000 kWh. Música Música Opa, voltei. Música Fantástico, né? Então, aqui é um dos nossos principais clientes, Magalu, que eu já citei, Grupo Pereira, Supermercados Comper, Forte Atacadista, O Boticário, Grupo Bom Futuro, simplesmente o maior produtor de grãos do mundo, né? Então, clientes gigantescos, grandiosos, que poderiam escolher qualquer empresa no setor para atendê-los e eles se sentiram seguros aqui com a Enerzi. Então, é isso que você tem que levar para o seu cliente também. Por que o cliente vai arriscar, né? Às vezes, fazer com uma empresa menor, só porque tem um preço ali mais barato, né? A gente sabe, principalmente nesse modelo, nesses sistemas aqui, às vezes ele está instalando um negócio na casa dele que pode, se mal instalado, se mal executado, pode ali trazer sérios prejuízos, né? Então, mostre para eles como que tem grandes clientes aí que acabaram fechando conosco, então, para eles fazerem, seguirem a linha desses mesmos clientes aí. Tá bom? Bom, e a gente tem, como vocês viram ali, né? No vídeo do nosso showroom, estava lá presente o gerente geral, né? De vendas ali do setor de solar, da WEG. A gente tem uma parceria exclusiva com a WEG, que aí tem mais de 60 anos no mercado, quinta maior empresa do Brasil, né? Em valor de mercado. E isso daqui nos traz muita segurança, né? Quando a gente está falando com um cliente que entende, né? Então, a WEG, né? Quando você fala que a gente está trabalhando com produtos da WEG, o cliente já fica mais tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter garantia. Então, a garantia nossa, dos nossos produtos, é diretamente com a WEG. Então, às vezes, por mais que naquele kit, né? Que a gente está oferecendo, que está sendo fornecido pela WEG, pode ser que não é a WEG que fabricou aquele módulo, mas a WEG, ela faz o papel do fabricante. Então, ele está comprando um produto da WEG, e a garantia sempre vai ser com a WEG aqui no Brasil. Então, qualidade. A WEG só trabalha com o que tem de top de linha no mercado mundial, tá? Então, bancabilidade também. Então, a gente sabe que a WEG não vai quebrar. Então, a gente sabe que ela vai cumprir, ela tem como cumprir com todos os contratos aí, né? Que foram feitos, né? Então, a gente vê muitas histórias aí, nesse setor aí de empresas que venderam muita coisa e depois sumiram no mercado, quebraram e deixaram muito cliente na mão. Então, a gente sabe que aqui a gente tem essa segurança para passar para o cliente. assistência técnica para sempre, né? Então, o cliente não vai ficar órfão, né? E a gente atende aqui no NERZI muitos clientes que ficaram órfãos, né? De outras empresas que não existem mais, que já saíram do mercado e precisam ali de uma manutenção, né? De um suporte técnico para os seus sistemas. Então, a gente sempre vai estar lá. Somos o integrador 5 estrelas da WEG. Isso aqui é legal falar também, porque às vezes você pode chegar e aí o cliente fala, não, mas eu estou orçando também com uma outra empresa que também trabalha com a WEG. Tudo bem, mas ela é uma integradora 5 estrelas, porque para trabalhar com a WEG, a WEG categoriza lá dentro os seus parceiros também, os seus integradores, tá? Então, a gente tem esses 5 estrelas aqui. Já todo ano a gente é recertificado pela WEG, tá bom? E agora vamos falar desse produto muito especial aqui, que é o Easy Connect, que é a energia solar por assinatura, né? Então, é um produto fantástico, que a gente está falando para um cliente aqui que às vezes não tem condições de instalar o seu sistema. Às vezes ele mora num apartamento, ele mora em casa, mas o telhado não tem como, ou ele também não tem condições de pegar um financiamento para fazer um solar agora, mas ele quer ter um desconto na conta de energia. Então, aqui no Easy Connect, a gente consegue oferecer um desconto para ele sem ele precisar fazer instalação, acesso à energia solar com mensalidades fixas, sem taxa de adesão, e a primeira fase está começando por Mato Grosso e Minas Gerais. Então, lá no Mato Grosso, a gente consegue chegar até 17% de desconto na fatura de energia e 10% em Minas Gerais, na rede, na CEMIG, nas regiões atendidas pela CEMIG, né? Então, vou aproveitar, então, eu estou com o cara aqui, o cara da DERZ, vou chamar o Diego aqui para falar um pouco mais desse produto, que ele está lá no Mato Grosso e ele está vendendo muito, gente. Estou acompanhando aqui pelas redes sociais aqui, o cara está uma máquina de vendas aqui desse produto, e até queria que você falasse para a gente, Diego, como é que é esse produto, como é que é a aceitação, tem cliente que consegue dizer não para esse negócio aqui, conta para a gente um pouquinho aí da sua história, quanto tempo que você já está na Enerzi e como que você está tendo sucesso com esse produto aqui. Beleza, Daniel, Boa noite. Eu sou o Diego Andrade, sou consultor Enerzi e eu ajudo pessoas e empresas a, digamos assim, ter uma economia, né, com as fontes renováveis que a gente oferece, né? Nós temos aí um leque de opções muito grandes, então a gente sempre tem uma carta na manga, né? Hoje nós somos uma empresa completa, então fica fácil jogar. Falando do mercado de assinatura, eu acredito que a gente está aí no Oceano Azul, né? Apesar da gente ver que tem várias empresas pelo Brasil oferecendo esse tipo de benefício, nós sabemos escolher os parceiros certos, né? Então, assim, isso proporciona para a gente conseguir uma margem de desconto na tarifa maior. E isso é muito legal, quando se comparado com o que a gente vê no mercado, né? E sem contar o que a gente propõe para os clientes, né? Vai um pouco além, né? Então, assim, a gente não está trabalhando só com a economia de luz, né? A gente está criando possibilidades para aquela pessoa, para aquele lar, para aquela empresa ter outras escolhas, né? Acho que travou aqui, Durão. Desculpa, eu só te coloquei na tela cheia aqui para a gente te ver melhor, né? Tá. Então, assim, né? Quando identificado a real dor, né? Daquela empresa ou da pessoa em si, do CPF, falando assim, né? A gente tenta trazer para eles argumentos, né? Que realmente ele coloque no universo dele, né? Que aquilo ali vai beneficiar ele. Um exemplo, claro, né? Eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã e ela falou assim, ah, Diego, a minha conta, ela está em torno de mil reais. O que dá para fazer? Eu falei assim, cara, o que dá para fazer se sobrar mil reais na sua mão hoje? Vai chegar a final do ano, você vai ter o décimo terceiro para pagar a sua diarista lá, a sua empregada, a sua babá, né? Que seja. Então, assim, ele é verdade. Então, isso aí já entra na cabeça dele que ele vai ter um dinheiro extra, né? Que ele vai poder jogar para pagar uma conta que realmente faz diferença, né? É um décimo terceiro para alguém, né? Então, se a gente falar de empresas, a gente joga com valor maiores, né? Então, sobra nove mil, dez mil, trinta mil. Vai depender do porte daquela empresa. Mas eu falo assim, cara, qualquer economia que a gente esteja propondo para a pessoa, se ela entender que ela vai obter isso daí de uma forma que ela não tenha que investir nenhum real, que ela não tenha que colocar nenhuma estrutura, ou seja, ela não tem que ter um investimento em estrutura. e ela pode, caso queira, né? Cancelar o serviço, né? Sem taxa, sem burocracia, isso fica muito fácil de vender, né? Então, assim, a estratégia que eu tenho usado hoje, Daniel, é de pedir indicação. Quando eu converso com a pessoa, a pessoa fala assim, ah, a minha mãe vai gostar disso daqui. O meu amigo vai gostar. Ah, os meus funcionários vão gostar. E aí eu já pego, né? Já pego o telefone, as informações, né? Então, assim, é um trabalho que eu estou fazendo, digamos assim, que ele aumenta de proporção porque eu estou pegando a ajuda das pessoas que eu estou entrando em contato. Então, se eu parar para analisar na minha planilha hoje, a maior parte dos meus negócios aconteceram fruto de indicações de terceiros. Eu falo assim, não é nem a minha base de contatos inicial. São os terceiros da minha base, entendeu? Então, é um negócio que ganha uma proporção muito grande porque todo mundo tem alguém que lembra que pode estar beneficiando. Então, quando eu pego uma fatura de um cliente, ele já me manda seis pessoas. Isso aí vai aumentando a minha possibilidade de estar fazendo um negócio. Então, assim... É verdade, porque se você pensar, por exemplo, se um cliente vai fechar um fotovoltaico, às vezes você vai pedir uma indicação, ele vai pensar, poxa, eu vou pensar em quem tem ali o poder aquisitivo que tem condições de comprar um sistema fotovoltaico para te indicar. Agora, por exemplo, nesse de assinatura, cara, não tem nem, não tem investimento. Ele fala, cara, pô, fala com essa, essa, essa pessoa aqui porque a pessoa até, ela sente nessa obrigação de querer ajudar também. Ele fala, pô, fala com essas pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem que isso é possível, né? Pô, e às vezes é uma bela de uma economia ali que ela vai ter sem precisar fazer investimento, né? E uma das estratégias também que eu tenho, eu falo assim, nós como vendedores, e que a gente está aí levando solução para os lares e para as empresas, a gente tem que ser visto, a gente tem que ser lembrado, a gente tem que estar massificado na cabeça daquela pessoa, porque na hora que ela lembrar da gente, né? Lembrar do serviço, ela vai procurar a gente. Então, eu faço um trabalho, digamos assim, constante em todas as redes sociais, né? Quando eu digo todas, é onde a gente consegue ampliar. É o TikTok, é o Instagram, é o WhatsApp, é o Facebook, é o LinkedIn, ou seja, né? Onde eu posso levar uma mensagem, eu estou lá, né? Então, assim, todas as vezes que a pessoa me vê, ela pode até não me perguntar hoje, não conversar comigo, mas ela vai lembrar de alguém que ela pode oferecer, digamos, o meu serviço. Na hora que eu encontro com ela pessoalmente, eu falo assim, ah, te indiquei para fulano. Então, assim, é um trabalho que a gente faz, uma estratégia que eu tenho, né? Que eu amplio, né? O meu leque de opções. Eu não fico só dependendo, digamos assim, do trabalho um a um, né? Então, a gente tem que estar ativo, a gente tem que estar trabalhando, a gente tem que estar sendo visto, né? Para a gente ser lembrado, é mais ou menos isso que eu tenho feito. É isso aí. E o legal é que você usou uma estratégia genial aí, que às vezes a pessoa pode até não lembrar o seu nome, né? Mas ela fala, cara, fala com o cara lá, o cara da energia, fala com aquele cara lá, procura o cara da energia lá, que você vai achar. Então, isso é legal, né? A gente saber se posicionar, né? E virar uma marca mesmo, né? Então, parabéns aí pelo trabalho. Show de bola. E fica aí com a gente até o final, que eu com certeza acho que mais pessoas aí vão também querer te perguntar mais algumas coisas aí. Mas parabéns aí. Deixa eu só continuar a apresentação para a gente poder vir para o bate-papo aqui. Valeu, Diego. Parabéns aí. Valeu, irmão. Vou trazer para ter a lona cheia aqui de novo, a apresentação. Opa, começou do começo aqui. Vamos lá. Ah, não. Voltou. Então, esse é o Energy Connect, que a gente aproveitou o gancho aqui para falar lá com o Diego. Então, gente, a gente tem dois mercados, né? Então, a gente tem o mercado cativo de energia e o mercado livre de energia. Então, o mercado livre de energia não tem nada a ver com o mercado livre lá que a gente faz as compras, tá? A gente tem o mercado livre de energia e o mercado cativo. Então, todo mundo que está aqui nessa sala, que tem uma conta aí de energia na sua casa, você está preso, né? Todo mundo aqui, todos nós estamos trancafiados aqui no mercado cativo, né? Estamos num cativeiro mesmo. Por quê? Porque a gente não tem para onde correr. Ah, eu mudei para uma casa, quero pedir uma ligação de energia. Eu não posso escolher entre A, B, C, D ou E. Não. Quem que é distribuidora local? Ah, é Energiza. Ah, é Enel. Ah, essa é Mig. Eu tenho que ir lá, fazer uma solicitação e pedir uma ligação de energia e vou ter que pagar o preço que aquela distribuidora fala que vale o quilowatt ali e eu vou ter que pagar e não tenho o que fazer. Se eu quero ter energia na minha casa, na minha empresa, eu não tenho para onde correr. Esse é o mercado cativo que todos nós estamos presos nele. Por enquanto, tá? O mercado livre, ele já é uma opção de beleza. A energia vai chegar, chega até a minha, até a minha empresa, né? Pela mesma distribuidora, só que eu tenho uma opção de poder sim escolher quem que é o meu fornecedor de energia. Eu quero comprar daquela energia livre, daquela energia renovável lá do parque eólico, lá do 2W, que é a parceira da energia. Legal. Então, eu vou negociar diretamente com o produtor daquela energia, vou conseguir uma tarifa muito mais em conta. Então, é uma livre concorrência, né? Então, você vai escolher ali da onde você vai poder comprar. Então, com isso, você consegue baratear, né? O custo da sua energia. Você consegue ter uma certeza de que a energia que está chegando, né? Até você, está vindo de uma fonte renovável. Então, isso para as empresas que têm ali uma meta de sustentabilidade para cumprir. Então, ela consegue mostrar para o mercado, mostrar para os seus fornecedores, para os seus clientes que ela está já comprando, né? Uma energia sustentável e sem investimento, no caso do mercado livre. Tá? Então, isso daqui é uma oportunidade bacana que, por enquanto, né? A gente está numa gradual abertura desse mercado. Então, esse ano ainda, 2023, só é possível estar no mercado livre esse ano às empresas que têm uma demanda contratada de 500 kW para cima. Mas, a partir de janeiro do ano que vem, esse mercado já vai começar a se abrir. Então, essa portaria 50 de 2022 já vai possibilitar que toda a empresa do grupo A, ou seja, que já é atendido na média e alta tensão, então não é o caso ainda nosso, né? Que somos grupo B, que estamos na baixa tensão, mas toda a empresa que já está na alta tensão, que tem uma demanda contratada, a partir de janeiro já vai poder ter essa liberdade de escolha. Então, não está mais limitado a 500 kW para cima, não. Qualquer demanda contratada que ela tiver, ela já pode entrar no mercado livre de energia. Só que, apesar disso, começar em janeiro, a gente já consegue fechar esses contratos esse ano já. Por quê? Porque tem que ser feito com uma certa decedência, porque essas empresas, elas têm que avisar com antecedência a distribuidora que elas vão fazer essa migração. Então, todo esse trâmite a gente já tem que começar a fazer agora para que ela consiga, ano que vem, já estar no mercado livre. Então, a gente já consegue fechar esses contratos agora. E aí, para 2026, esse mercado já se amplia ainda mais. Então, ele deixa de atender, de abrir só para empresas do grupo A, mas toda empresa, pessoa jurídica, que é grupo B, a partir de 2026, já vai poder acessar o mercado livre de energia também. Então, aqui a gente dá um salto de 300, 400 mil possíveis clientes, possíveis empresas que a gente pode abordar já esse ano para um universo de mais ou menos 7, 8 milhões aqui de empresas, grupo B, que a gente vai poder atender já em 2026. E aí, para 2028, esse mercado se abre completamente, até mesmo para as pessoas físicas. Então, todo mundo, aí sim, realmente todo mundo, até mesmo das suas casas, apartamentos e tal, vai poder entrar no mercado livre de energia. E aí sim, a gente vai ter um mercado como é hoje o mercado da telefonia, por exemplo. Então, ah, eu estou aqui, eu estou comprando lá da 6S. Ah, mas agora a 2W ofereceu aqui um plano melhor. Vou fazer uma portabilidade e vou mudar para cá. Agora, agora eu vou comprar energia dessa aqui. não, aquela ali é com uma fonte de hidrogênio verde. Ah, quero comprar daquela ali agora. Então, a gente vai poder fazer igual a gente faz hoje com a telefonia. Então, lembra que antigamente você tinha um número na vivo, se você quisesse mudar para a TIM, você perdia seu número. Hoje, você faz a portabilidade, seu número é transportado de uma para outra. isso vai acontecer com o mercado livre de energia também. E aqui a gente está um salto de 7, 8 milhões para 90 milhões de consumidores. Então, por isso que eu falei lá no começo que o momento certo de você estar entrando agora nesse mercado é o momento ideal, porque a gente vai poder ver tudo isso acontecendo e participar disso. Então, lá em 2028, quem estiver entrando lá ainda vai poder pegar, sim, um mercado em plena ebulição e tudo, mas não vai estar surfando na crista como a gente. Então, se vocês entrarem agora, estão se preparando, já começa a se preparar, já começa a arrumar sua prancha e já começa a remar, que a hora que a onda começar a crescer, você já está surfando nela e vai surfar por muito tempo. Então, esse é o momento mesmo de a gente poder aproveitar, porque tem muita coisa vindo por aí. Então, no mercado livre de energia, a gente tem uma parceria com uma das quatro maiores comercializadoras varejistas do Brasil, tem mais de 15 anos de atuação no segmento de energia limpa, que é a 2W Ecobank, que além de comercializar, ela produz a sua própria energia. Então, ela vai ter mais de dois gigawatts de geração própria até 2027, tem sete escritórios pelo Brasil e clientes em 25 estados e você, agora, você tem como atendente. Então, você vai chegar numa empresa das duas, uma, ou ela é grupo A, você vai poder levá-la para o mercado livre, ou se ela for grupo B e a gente já tiver a Weezy Connect na sua região, você vai poder atendê-la na energia por assinatura. Então, você já imaginou fazer parte de um negócio que ajuda o planeta, melhora a vida das pessoas, que é altamente lucrativo e movimenta trilhões de reais por ano no mundo? com a energia você tem como ter o seu próprio negócio, único, lucrativo, revolucionário, com baixíssimo investimento. Então, lembre-se sempre que você está montando o seu negócio próprio, você está montando a sua empresa, tá? Por mais que você vá trabalhar sozinho no começo, você vai trabalhar você mesmo, entrar na energia como pessoa física, você está montando o seu próprio negócio, tá? Então, lembre-se sempre de comparar isso com um negócio que você abria, qualquer tipo de negócio, veja aí quanto que você precisaria investir para começar um negócio, você vai ver que aqui é um investimento muito baixo para toda essa gama de serviços que a gente tem para oferecer aqui, podendo atuar em todo o território nacional, com possibilidade de ganho ilimitado, quem vai fazer os seus ganhos é você, então, quanto mais você fizer de vendas aqui, mais você vai ganhar, sem precisar estocar nada, sem precisar comprar, sem precisar importar produtos, os módulos da China, tal, ter logística para entregar nesse Brasil inteiro, a WEG já toma conta disso daí para a gente, e ter todas as soluções em energia solar e eletrificação para oferecer para o seu cliente, então, você vai no cliente, você não tem como sair dali sem oferecer uma solução para ele, e tudo isso você consegue controlar na palma da sua mão através da nossa plataforma de negócio, então, por lá você solicita as suas propostas, já mobiliza todo o time de engenharia para trabalhar para uma solução para o seu cliente, lá você controla seus ganhos, então, por exemplo, amanhã é dia 5, amanhã é um dia ótimo para quem tem dinheiro na conta aí, amanhã é o dia de solicitar o saque, dia 10 está na sua conta já, então, tudo o que você fez no mês passado, amanhã é o dia de colher esses frutos e dia 10 está na sua conta, então, isso daqui você controla lá na palma da sua mão, você também pode cadastrar pessoas e começar a formar a sua equipe de vendas, então, você vai poder ganhar tanto com as suas vendas quanto com uma participação do que a sua equipe está fazendo e lá você tem acesso a todos os materiais de apoio da Enerzi. E a gente também tem o Enerzi University, que engloba aí os treinamentos, os eventos, formação de equipe, ensino à distância, que a gente tem tudo isso para te deixar aí o mais preparado para você entrar nesse mercado aí e estar sempre bem informado. Então, como eu falei, formas de ganho ilimitado, peraí que eu acho que vai acabar a bateria do celular aqui, acho que eu vou ter que voltar, eu vou ter que vir aqui para esse computador sair rapidinho. Estão me vendo aqui, pessoal? Está mais escurinho um pouco, mas está todo mundo me vendo e ouvindo aí? Só dá um... Ok. Está ok? Beleza. Peraí. O celular aqui eu não fiz para carregar antes, então ali, eu gosto de usar o celular até a câmera dele é melhor, mas vamos lá. Então, forma de ganho ilimitado nesse modelo de negócios inovador, então você ganha tanto com as suas vendas diretas quanto na construção da equipe. Então, por exemplo, você está trazendo uma pessoa aí para o negócio, então vamos supor aqui eu estou trazendo o Diego, o Diego quer ser um consultor de energia, quer começar o negócio dele e aí ele fala, Daniel, não, mas eu não vou instalar um sistema fotovoltaico agora, não vou adquirir um sistema fotovoltaico agora, mas eu quero entrar no negócio, então eu vou comprar o meu primeiro módulo Transition. Legal, então ele comprou o primeiro módulo dele, já começou a montar o sistema dele e já está dentro do negócio. E aí, com essa venda que eu fiz para ele, quando ele entrou, então ele comprou o primeiro módulo dele e eu ganhei R$500 por essa venda. E aí, toda pessoa que você trouxer que entrar pelo Transition, ela, uma hora ou outra, ela vai ter que comprar depois os outros módulos se ela quiser montar o sistema dela. Então, toda pessoa que você trouxer, você tem uma possibilidade de ganho de R$1.250 com ela, você está fazendo ali uma venda, como se fosse a longo prazo com aquela pessoa. Então, quanto mais rápido você ajudar essa pessoa a entender o negócio e a desenvolver, ela desenvolver o negócio dela e começar a ter resultados, mais rápido ela vai ter condições, e dinheiro para comprar o segundo módulo, o terceiro módulo, sem precisar tirar dinheiro do bolso. Lembra que foi assim que eu fiz. Então, o sistema foi pensado para que você use o resultado do seu sucesso aqui dentro do Energy para ter o seu sistema fotovoltaico instalado na sua casa sem precisar gastar nada por isso. Lógico que a gente vai ter que trabalhar para isso, mas sem precisar investir. Então, isso é muito legal porque quando você compra um primeiro módulo, você tem cinco anos para adquirir pelo menos mais nove módulos e ter o seu sistema instalado. Então, enquanto isso, você está recebendo ali todo mês uma participação das usinas de aluguel, por exemplo, aquela usina de aluguel lá da Magalu, é como se você estivesse recebendo ali uma cota de participação todo mês para cada módulo que você já tem adquirido. Se você já comprou o segundo módulo, você está recebendo duas cotas, já tem três módulos adquiridos, você está recebendo três cotas todo mês. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu trouxe uma pessoa, ganhei R$500 na venda do primeiro módulo Transition para ela, esse outro consultor aqui já tinha comprado o primeiro módulo, que eu ganhei R$500 e agora ele acabou de comprar o segundo módulo, então eu ganhei mais R$250 aqui na compra do segundo módulo dele. Então, só nesse exemplo aqui com duas pessoas, eu já ganhei R$250. Bom, mas e se eu fizer uma venda de um sistema fotovoltaico completo para um cliente final? aí eu ganho de acordo com o tamanho desse sistema que eu vendi, tá? Então, quanto maior o sistema, mais você vai ganhar. Então, aqui um exemplo, eu vendi um sistema, o menor sistema que a gente tem na Enerzi, sistema residencial, o menor kit possível, você vai ganhar no mínimo R$700 por essa venda. Então, no mínimo que você vai ganhar numa venda aqui na Enerzi é R$700 na venda de um sistema fotovoltaico. Mas você pode ganhar em uma única venda R$2.750 aqui, aquele sistema que eu mostrei lá do Grid Zero lá com o supermercado forte atacadista ali com 500 módulos, já dá uma comissão de R$21 mil, por exemplo. Ah, vendi uma usina de um mega para um grande cliente meu. Só que a gente está falando de quase R$160 mil aqui de comissão de uma única venda. Então, a gente tem consultores aqui na Enerzi que tem consultor aqui que já vendeu duas usinas de um mega para o mesmo cliente. Então, só com um cliente, duas vendas que ele fez ele já ganhou mais R$300 mil nessas vendas. Então, vai depender realmente das vendas que você fizer e do tamanho dos sistemas que você vender ou do volume de negócios também. Então, às vezes você pode atacar no ramo residencial e fazer muitas vendas e vai ganhar no volume também. Dá para ganhar de qualquer jeito muito dinheiro. Tá, Daniel, mas e se eu fizer uma venda do mercado livre lá que você falou? Então, eu cheguei em uma empresa. A empresa, a gente começou a fazer um estudo para ela para fazer um fotovoltaico, mas aí ela não tinha telhado ou ela achou que era um investimento muito alto, não quis fazer um financiamento e tal, mas por ela ser grupo A, eu não perdi esse cliente, eu ofereci o mercado livre para ele. Aí, como que funciona no mercado livre? Se essa empresa tem uma demanda contratada abaixo de 500 kW, você vai receber R$1.500 de comissão na assinatura do contrato, no negócio fechado, e depois, quando ela realmente fizer a migração e entrar no mercado livre, você vai ficar por cinco anos recebendo, por até cinco anos recebendo R$2 por megawatt de consumo todo mês. Ou seja, então, se ela é uma empresa que tem ali um consumo mensal de 100 mil kW, ou seja, 100 megawatts por mês, você vai receber R$2 vezes R$100, você vai receber R$200 todo mês por 60 meses só daquela empresa. Pô, então, se eu fechar 10 empresas como essa, tiver 10 empresas como essa na carteira, e eu já estou recebendo R$2 mil todo mês por cinco anos. Então, cinco anos ali entrando R$2 mil todo mês na minha conta. Fiz uma carteira ali com 20 clientes, poxa, pode chegar a R$2 mil, R$3 mil, R$5 mil fixo, todo mês de vendas que você fez uma vez só. Você só ofereceu um grande benefício para essa empresa de ela ter uma economia de até 30% sem precisar fazer investimento nenhum e você vai ganhar na assinatura e depois ganhar na recorrência por até cinco anos. E se é alguém da sua equipe que fez uma venda como essa, essa pessoa que vai receber essa comissão, mas você também recebe uma participação. Por exemplo, na recorrência aqui, se, por exemplo, é o Diego que fez ali uma venda dessa aqui. Então, ele está recebendo R$200 por mês e eu estou recebendo 5% de R$200 todo mês desse negócio do Diego. Então, se eu tenho uma grande equipe também, eu posso estar ganhando dos meus clientes e também ganhando uma participação de toda a venda feita por pessoas da minha equipe também. Então, isso é muito legal você começar a ter ali, começar a construir algo agora que depois vai ficar te rendendo aí por muitos meses. No caso da energia por assinatura, também é uma recorrência de até 12 meses. Então, o cliente fechou um contrato ali, se ele ficar um ano assinando aquela energia ali daquela usina, você vai receber 4% em cima da mensalidade que ele está pagando. Então, por exemplo, aqui, comecei a montar uma carteira, peguei dois pequenos negócios aqui, que juntos, dá duas mensalidades de R$5.500. Aí, fechei uma academia também, que tem ali uma mensalidade de R$9.000 aqui na assinatura. Aí, peguei mais cinco residências aqui de R$1.000 de mensalidade também. Então, aqui, só nesse exemplo aqui, eu já montei uma carteira que tem uma mensalidade de R$25.000. Então, eu já tenho R$1.000 aqui todo mês entrando na minha conta de dois, três, sete negócios aqui, que eu fiz. Isso não, oito negócios. Oito negócios aqui que eu fiz. Então, dá para você montar uma carteira como o Diego estava falando ali. Você pega um cliente, esse cliente vai te indicar para mais cinco, seis, oito pessoas. Oito pessoas. Então, dá para você criar uma carteira muito grande em muito pouco tempo. Então, a gente tem que ter esse senso de urgência também, porque nesse caso aqui da energia por assinatura, as usinas, elas têm uma capacidade ali X, né? Então, a hora que daqui a pouco lotou essa usina, a gente tem que esperar a próxima usina ficar pronta para a gente poder levar essas pessoas para a próxima usina. Então, a gente tem que ser rápido também para poder montar a nossa carteira muito rápido. Então, quem você conhecer no Mato Grosso, em Minas Gerais, onde a gente já tem esse produto, vai para cima e começa a falar com essas pessoas. Mercado livre não tem esse problema de região, é no Brasil todo. e aí a gente tem outros produtos também que quando você vende você recebe 5%. Então, vendi um seguro solar de R$1.000, você ganha 5%, R$50. Vendi um carregador Wimobi lá de R$11.000, ganhei 5%. Vendi um sistema de bateria completo aqui de R$86.000, ganhei 5% de comissão também. E a gente tem vários outros bônus também, por exemplo, para quem está entrando agora na Enerzi. Então, você tem aí nos seus primeiros 60 dias um bônus de aceleração. Para quê? Para as pessoas que você trouxer nesses 60 dias de negócio, primeiros 60 dias de negócio, a cada duas pessoas que você traz no Transition, por exemplo, você ganha R$500 a mais a cada duas pessoas que você trouxer nesses 60 dias. Ah, então eu trouxe quatro pessoas em 60 dias. Você já ganhou R$1.000 aqui a mais desse bônus. Ah, elas entraram pelo Business. Então, você ganha R$500 só que em eCash, que é a nossa moeda interna ali que vai te ajudar depois. Você vai poder usar para comprar mais módulos Transition lá na sua conta depois. Bom, esse bônus aqui é legal para você entender o poder de você montar uma equipe. Então, por exemplo, eu posso, eu sei que eu posso não ser o cara, mas eu conheço o cara. Então, eu vou lá, falei com o Diego, sei que o cara que ele se identificou com o negócio e vai começar a trabalhar e vai fazer o negócio. Então, poxa, vou ensinar, vou ajudar o Diego a fazer o negócio dele. Por quê? Porque quanto mais ele cresce, mais eu ganho também. Então, e ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai querer trazer pessoas para também fazer a mesma coisa, ajudar pessoas a ganhar também, porque você sempre vai ganhar. Então, vamos supor que o Diego faz uma venda daquela de uma usina de um mega. Ele vai ganhar R$159 mil lá de comissão na venda de uma usina de um mega. Eu ganho 5% em cima da comissão que ele recebeu. Então, é 5% em cima de R$159 mil ali. Isso de toda pessoa da sua equipe. Ah, tá, mas eu prefiro trabalhar sozinho. Legal, mas, cara, não deixa de oferecer, de levar essa oportunidade para mais pessoas, porque para você estar aqui hoje nessa sala, nessa reunião, alguém lembrou de você. Então, não custa nada você também lembrar de outras pessoas que, nesse momento, nesse exato momento, estão procurando uma oportunidade de negócio, vão se identificar com esse negócio também, e não custa nada você ajudar também essas pessoas também, porque também, quanto mais pessoas você ajudar, mais você ganha também. É simples assim. Então, vários outros bônus de equipe, e toda a venda que você faz aqui na Enerzi, além das comissões que você recebe, você vai acumulando uma pontuação, e essa pontuação, o legal dessa pontuação é que ela não expira. Eu vou só pegar um negocinho para mostrar para vocês aqui rapidinho. Tá, voltei. Então, essa pontuação legal que ela não expira. Então, toda a venda que você faz, no mínimo, por exemplo, você fez uma venda de um sistema fotovoltaico, no mínimo, mil reais você já acumulou. Porque uma venda, a menor kit que a gente vende aqui na Enerzi, já vai gerar mil pontos. Então, se você vendeu para cinco clientes, você fez cinco vendas, você já está no primeiro nível aqui na Enerzi, que é o nível de builder. Fez 20 vendas, você já tem 20 mil pontos. Já está no Advanced Builder aqui. Ah, mas essa pontuação não precisa vir somente das suas vendas. Se você está montando uma equipe, toda a venda que é feita pela sua equipe também, a pontuação vai acumular para você aqui também. Então, você consegue crescer mais rápido nesse plano de carreira e a partir aqui do nível Platinum para cima, toda vez que você atinge um desses níveis aqui, você vai ter acesso a uma premiação especial. Então, aqui, por exemplo, no nível de, deixa eu ver se dá para ver aqui, no nível Platinum aqui, que eu já conquistei, esse ano vai me levar aqui, eu e minha esposa aqui vamos para um resort nacional aqui, tudo pago pela Enerzi, então vão ser quatro noites especiais lá no resort lá na Bahia, no Iberstar na Bahia, por eu ter cumprido aí uma meta, ter atingido uma meta ali dentro do nosso plano de negócios. Então, muito legal. E aí, depois, eu já tenho mais uma outra viagem aqui garantida, aqui no nível de Diamond, que é essa daqui vai acontecendo no que vem, que é essa outra viagem aqui que é um resort, um cruzeiro internacional por todo o Caribe, que vai acontecer ano que vem. Também, eu e minha esposa já com duas férias garantidas aí, tudo pago pela Enerzi, né? Então, é legal, por quê? Porque é uma premiação especial, né? Que vai te recompensar por todo esse trabalho que você vem desenvolvendo. Então, fora, né? Todas as comissões, o dinheiro que você já está recebendo normalmente por lá, você tem essas premiações aí te esperando, tá? E é pra todo mundo. Então, a pontuação, ela não expira. Então, você começou a trabalhar hoje e não parou nunca mais, uma hora ou outra, a pontuação vai atingir aqueles níveis necessários aqui, e você está com essas premiações aqui todas te esperando. Então, tem mais viagens, olha, eu já passei da metade do caminho do Diamond pra chegar aqui no Carbon Diamond, já estou com 69% já concluído. Então, logo, logo eu tenho mais uma viagem, aqui já é uma viagem pros Estados Unidos, pra Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, pra gente participar ali da maior feira tecnologia que acontece lá em Las Vegas. Então, já estou me preparando, né? Pra conquistar esse outro título também. E depois, mais pra frente, além de uma viagem pra Europa, aqui a Energi vai nos dar, um carro 100% elétrico de premiação, tá? Então, isso aqui não é mágica, tá? Isso aqui é trabalho. Então, quem estiver trabalhando focado, como eu falei, pra gente falar que esse mercado saturou, talvez a gente vai estar falando só lá pra 2050 pra frente, então, tem muito trabalho pra todo mundo, basta a gente começar a focar, mesmo que hoje, né? Ainda não seja a nossa ponte de renda principal, mas você começa a trilhar um caminho, não parar mais, né? Ter a constância de estar sempre falando com as pessoas, fazendo o seu nome, né? Se transformando aí numa referência, né? Dentro da sua região aí, pras pessoas lembrarem de você, assim como o Diego falou, e aí, essas conquistas aí, elas vão acontecer naturalmente, tá bom? Então, como é que a gente começa na Energi? Fala com a pessoa que te convidou, pra você estar aqui hoje, e aí você escolhe, a gente tem três planos pra você ativar, né? A sua conta de consultor, pra você começar o seu próprio negócio da Energi. A gente tem o plano mais em conta, que é o plano business, que é um plano que eu não recomendo, por quê? Porque aqui, você tá perdendo dinheiro, na verdade, né? eu vou ser bem sincero, porque aqui, ó, você tá investindo menos, você tá investindo R$1.495, só que desses R$1.495, você só fica com R$995,00 de crédito em cash na sua conta, pra quando você quiser fazer depois um upgrade. E aqui nesse plano, você não tem acesso a todo o plano de negócio, a todos os bônus, você não pode formar equipe ainda, então é um plano que eu, particularmente, não recomendo. mas é um plano que a gente tem aqui de entrada, pra você, de repente, poder entrar já e depois fazer um upgrade. Os planos que eu recomendo é a partir do Transition, por quê? Porque aqui, você já tá comprando um produto que é seu. Então, você tá investindo R$2.995,00, só que esses R$2.995,00 fica de crédito na sua conta. Então, amanhã, você quer já comprar um sistema fotovoltaico completo, você já pega esse valor do primeiro módulo e já bate ali na compra do seu sistema. ou você pode seguir pelo Transition comprando módulo a módulo com o dinheiro do próprio negócio. Mas esses R$2.995,00, você investiu, mas ele já é parte de um sistema seu. Então, você já tá com uma parte do seu sistema adquirido. E aqui, você já tem acesso ao plano completo. Você já pode montar equipe e já pode receber todos os tipos de comissões que a gente tem dentro do negócio. E aí, ou você também pode comprar já um sistema completo, um sistema fotovoltaico completo, a partir aí de R$17.000,00. Hoje, a gente tem promoções a partir de R$17.000,00. Você compra um sistema residencial pra você. Às vezes, você já tava preparado pra comprar um sistema, você compra aqui e você já tá dentro da Enerzi e já cumpriu todos os pré-requisitos pra sempre. Basta você agora fazer o que tem que ser feito, trabalhar, receber as comissões, montar equipe, que você já tá pronto pra chegar em qualquer um dos níveis dentro do plano de carreira. Tá bom? Então, o mais importante que eu quero deixar, eu tento deixar nessas reuniões, é passar todo esse mundo de possibilidades pra vocês, pra vocês já poderem começar já agora, a partir de amanhã, já começar a colocar propostas no sistema e começar a fazer suas próprias vendas. Então, você vai escolher aí com a pessoa que te convidou, faz o seu cadastro, escolhe qual que é o melhor plano pra você entrar, já começa a fazer suas vendas e já começa também a montar a sua equipe. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos aí ao mundo de possibilidades de Enerzi. Então, siga aí na rede social Enerzi Oficial no Facebook, no Instagram, no YouTube. Enerzi.com.br é o site oficial da empresa. Então, deixa eu vir pra telona agora, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui no chat. Se alguém quiser abrir o microfone também, fiquem à vontade aí, tá bom, pessoal? Deixa eu ver o que chegou aqui no chat. Boa noite. Johnny voltou. Ele tinha caído pelo jeito aqui, mas ele voltou depois. Espero que esteja aí ainda, Johnny. Deixa eu ver. Não, aqui no grupo não veio nenhuma pergunta, não. Então, quem quiser fazer uma pergunta aí, fiquem à vontade. Tem alguém querendo abrir o microfone? Não, na realidade, na realidade, eu queria a informação sobre a Kombi. A Kombi elétrica que a gente vai vender e como vai ser isso aí? Ah, não. A Kombi, eu estava falando ali do comercial, né, que saiu da Kombi elétrica, né, com a... só pra fazer um gancho ali com a eletrificação, mas o que a gente vende aqui na Enerzi são os carregadores, tá? Então, pra qualquer tipo de carro elétrico, por enquanto, a gente vende só os carregadores. Quem sabe daqui a pouco a gente tem também carros pra gente poder vender. Mas o universo dos carregadores elétricos já é um grande mercado, tá? Porque você pode chegar em hotéis, você pode chegar em postos de gasolina que estão bem localizados aí numa rodovia, né, que tem muitas pessoas viajando, né? Então, principalmente aí, é uma pessoa que tem um carro elétrico, ela tem essa dificuldade às vezes de fazer longas distâncias, né, pelo nosso Brasil, né? Já tem muitos carregadores sendo instalados aí, mas você pode chegar pra um hotel, por exemplo, falar pra ele, olha, o cara que tem um carro elétrico, ele vai colocar lá no aplicativo dele aonde tem postos de recarga que ele possa parar. E a hora que ele for escolher, né, um hotel pra ele parar no meio do caminho, ele vai escolher um hotel que tenha carregador. então se o seu hotel não tem, você tá deixando de atender esses grandes clientes aí que tem um Porsche, um Porsche Taycan, um Audi elétrico, uma, um, ou seja, um Jaguar elétrico, então clientes aí com poder aquisitivo muito bom que você poderia tá atraindo pro seu estabelecimento e oferecendo, né, como um agrado ali, né? Por quê? Porque você sabe que esse cara, ele vai vir e vai consumir ali, né, no seu estabelecimento. Então hoje tá sendo ou tá sendo esse um grande mercado ou se você também puder investir, né, você pega ali um cliente, né, um poço de gasolina que tá muito bem localizado numa rodovia. Você pode falar pra ele, ó, você pode instalar dois carregadores, um carregador mais simples que você dá de cortesia ali pra quem tá viajando, né, pro cara conseguir uma carga ali mais ou menos, mas você sabe que ele vai consumir ali no restaurante, vai parar pra almoçar uma hora, duas horas, ele vai conseguir dar uma carga ali ou você pode também investir num carregador ultra rápido e aí você cobra já por essa recarga, né, assim como já fazem lá na Europa, se você aluga um carro lá, você paga, né, pra usar as estações de recarga, só que aí você consegue dar uma carga muito maior em pouco tempo, né, e logicamente que aí o cara vai pagar por isso porque ali o cliente tá fazendo um investimento muito mais alto pra ter um carregador ali ultra rápido, mas é um mercado muito bom também, viu, então a gente não vende a Kombi ainda, mas a gente vende o carregador pra ela. Mas sobre isso aí eu tenho duas perguntas, uma, eu vi vários modelos de carregador, um ele tem, ele é duplo, aquele que é duplo, ele é um carregador rápido, ultra rápido, ele é definido como, sendo o quê? Aquele que tem dois, você pode abastecer dois carros ao mesmo tempo, e vinculado a isso, a outra pergunta, por exemplo, em 20 minutos, um carro, um carro ou uma moto pega uma carga boa, por exemplo? Então, vai depender mesmo do, vai depender do carregador, tá? Então a gente tem, a gente começa com um carregador lá mais simples, que já é voltado pra um cliente residencial pra ele ter na casa dele, que aí ele vai deixar o carro lá carregando a noite inteira, então ele vai precisar de umas oito, dependendo do carro, né, de oito a dez horas ali pra ele ter uma carga completa no carro dele, mas ele deixa o carro dele a noite inteira carregando. Se ele carregar vinte minutos num carregador desse, ele vai ter ali uma carga bem pouca mesmo, né, que ele vai conseguir fazer, mas já é uma carga que ele tá fazendo, então num estabelecimento, num shopping center e tal, o cara vai deixar ali, vai ficar uma hora no shopping e tal, ele vai conseguir ter sim uma carga pra ele poder rodar mais um pouco na cidade, tá? agora, aquele carregador duplo, ele já é um carregador mais potente, logicamente que se tiver um carro só carregando, ele consegue jogar mais carga pra aquele carro, agora se tiver dois carros carregando ao mesmo tempo, apesar de ele ser mais potente, ele vai distribuir essa carga entre dois carros, então já vai diminuir um pouco a carga que ele consegue dar quando tem dois carros carregando simultaneamente, mas a gente tem também os carregadores ultra rápidos, tanto de um carro só quanto duplo, tá? e aí sim, eles vão dar uma carga muito maior, tá? vinculado ainda esse universo, que esse universo é um universo bom, aqui na Bahia, porque na Bahia algumas coisas são meio devagar, a questão, por exemplo, moto elétrica, eu vi, eu vejo bicicleta elétrica, mas moto elétrica, eu não sei se eu não percebi, mas eu não vi nenhuma, carro elétrico, parece que tem muito pouco, tu tem algum dado sobre essa questão? Olha, ainda é um mercado que tá, né, crescendo, né, aos poucos, mas ele vem crescendo ano a ano, cada vez mais, né, então a tendência é que daqui, daqui a um tempo a gente só vai ter carro elétrico, né, como opção, né, então as montadoras, a maioria das montadoras já anunciaram que vão parar de fabricar, então, lá pra 2030, mais ou menos, a gente não vai ter mais opção de carro zero a combustão, então, a gente não vai ter como não ter um carro elétrico na nossa garagem daqui a um tempo, então é questão de tempo mesmo desse mercado tá pulverizado aí, né, e aí com isso vai vindo também, vai barateando, né, o custo dos carros, então a gente vai começar a ver muito mais, mas você tá, você tá falando da Bahia, mas então a gente tem também vários, vários aí pessoas que viajam de carro também, né, e vão aí pros resorts e tal, então, como eu falei, é um mercado que dá pra você, ainda é um mercado pequeno, mas é um mercado que atrai sim, né, principalmente se você for nesses estabelecimentos que atraem esse tipo de público, né, você já oferece, aí você já pode fazer até uma venda casada, né, você vende o carregador e se o estabelecimento não tem o fotovoltaico ainda, você já fala pra ele instalar o fotovoltaico também, por quê? Porque a hora que ele instalar esse carregador e tiver muita gente carregando, ele vai consumir mais energia, então a conta dele vai ficar mais alta, então é interessante ele ter um fotovoltaico também, né, gerando a própria energia pra ele poder dar conta, né, desse aumento de carga que ele vai ter nos carregadores. Ô Daniel, opa, tudo bom? Olá, boa noite, Antônio de Goiânia. Opa Antônio, beleza, deixa eu só, você apareceu com uns números aqui, deixa eu colocar aqui, Antônio, tudo bom? Pode falar. Tudo, tudo jóia, tudo jóia. Então, a minha pergunta é em relação que nós percebemos que nós temos dois produtos aí, é o produto da usina que nós vendemos e também temos aí essa por assinatura aí, que é até 17%, 10% lá em Minas, 17% Mato Grosso, né? Primeira pergunta é o que é que provoca essa variável, por exemplo, eu falo 17%, mas é fixo esse valor ou ela varia, pode ser menos também? A segunda pergunta é na questão da venda, o feeling da venda. Quando eu vendo o desconto, dificilmente eu vou vender a usina. E quando eu vendo a usina, não preciso vender o desconto. Certo, vamos lá. Bom, primeira pergunta, o que que dá essa diferença no desconto, né? Na Energiza Mato Grosso e na CEMIG? São os custos mesmo, né? De tarifas e impostos, né? Que existem, né? Diferentes nesses dois estados. Então, aí na conta final, né? No Mato Grosso ficou mais interessante, né? Na hora que a gente fecha todo, fechou toda a conta, né? A gente conseguiu chegar num desconto maior no Mato Grosso e menor em Minas ali por conta da, dos impostos mesmo que tem no, diferentes nos dois estados, tá? Mas o valor é fixo, o valor é fixo. É, é um desconto, é um desconto fixo, mas de repente ele pode até chegar a ser maior porque se o, ou não, é um desconto fixo sim, porque se a, se a tarifa, se a tarifa aumentar, né? O desconto vai continuar, vai continuar o mesmo. Aí, agora, bom, respondendo a outra pergunta sua ali, de você vender, né? Aí você vai sentir mesmo o cliente, você vai sentir naquele cliente, ah, que as vezes o cliente vai chegar pra você, tá, Antônio, mas tá, tudo bem, beleza, eu não vou investir nada, mas 17% pra mim é pouco, eu gostaria de ter mais economia, então tá. Só que aqui nos 17% você não tá investindo nada, e tá tendo desconto. Ah, você quer ter um desconto maior, chegar até quase 90% de economia? Aí você precisa ser dono da sua própria usina. Aqui você tá entrando numa usina, aderindo a uma usina que já tá pronta, você não investiu nada pra montar aquela usina, e você tá recebendo ali um desconto só por tá fazendo parte dela. Agora, a partir do momento que você monta a sua própria usina, você consegue chegar numa economia muito maior, né? Então, essa que é o grande lance do fotovoltaico, e às vezes esse cliente que entra na assinatura, depois ele pode ser um cliente que vai se tornar um cliente, que vai querer mais economia, e vai querer montar a sua própria usina. Às vezes ele faz ali um, vai fazer um test drive ali, né? Ele vê que funciona, e vê que depois, poxa, entrou uma grana aqui, conseguiu um crédito ali, a taxa de juros do financiamento ficou mais interessante, cara, vou montar a minha própria usina agora. Então, aí é a hora que ele começa a sacar aqui, ele consegue depois montar a própria usina e ter mais economia. Então, vai mesmo do feeling ali, de entender o que o cliente quer, tá? Ah, tá, entendi. No caso, é só para eu entender como que funciona essa inteligência aí. A Enesi, ela produz a energia fotovoltaica, lança para a concessionária, a concessionária, ela lança, seria o valor total ou parcial, a quantidade total parcial da energia fornecida, e aí gera um desconto para o cliente. seria isso? É mais ou menos o seguinte, é a mesma coisa que você mora em casa aí, em Goiânia ou não? Casa, isso, casa. Tá. Vamos supor, então, que no seu telhado aí você não conseguiu montar uma usina para você. Aí você tem uma fazenda, você tem um sítio, você foi montar a usina sua remota, remotamente, você montou lá no seu sítio, lá longe. e aí você está gerando lá, remotamente, a sua usina está remota, e tudo que você está gerando lá, está sendo injetado na rede da concessionária, para você receber como crédito na sua conta aí da sua casa. É a mesma coisa que vai acontecer lá na usina por assinatura, só que a diferença é que você vai entrar junto com várias outras pessoas numa usina que já está pronta, remotamente, né? Então, você já vai contratar exatamente quantos quilowatts que você quer que seja injetado todo mês. Então, aqueles quilowatts que estão sendo injetados na sua conta, vão ser abatidos. Vamos supor que você contratou 600 quilowatts, e você só consumiu 500 esse mês. Tudo bem, você vai ficar ali com o 100 quilowatts sobrando de crédito para o mês que vem, e aí você vai pagar para a concessionária somente ali a taxa de disponibilidade, aquela taxa mínima que a gente chama, e ali o custo, os outros custos. No caso do Mato Grosso, só vai ter o custo a mais ali da iluminação pública. Acho que lá em Minas, além da iluminação pública, se eu não me engano, acho que tem outro custo que o Rinaldo pode também ajudar aqui, né, Rinaldo? O que eu acho que é o da, não sei se é ICMS que tem lá, que por isso que o desconto final não chega a 17, chega a 10%, ou se o Alexandre Puntz poder me ajudar, mas tem essa diferença. Então, você vai pagar aquelas tarifas fixas que tem ali na conta de energia. Normal, entendeu? Ah, vamos supor que eu contratei na assinatura 600, mas eu acabei consumindo 800. Então, tá, então aqueles 600 que foram injetados, entrou na conta, foram abatidos na sua conta, e aquele que você extrapolou, que você gastou a mais, se você não tinha crédito acumulado, você vai pagar essa diferença na conta para a concessionária, entendeu? Então, da mesma... Ele entra como excedente, ele entra como excedente. Nesse caso, não, nesse caso, você gastou a mais do que você, nesse exemplo, você gastou mais. Então, esse excedente aí, você vai pagar para a Energiza, ou para a concessionária. Exatamente. É a mesma coisa, é a mesma coisa que se você tivesse montado a sua usina remotamente, mas ela só está gerando mil e você consumiu 1.500 nesse mês. Ah, mas eu já tinha 500 de crédito acumulado. Maravilha. Então, zerou a conta. Ah, não, eu gastei 1.500, mas só gerei 1.000. Beleza, eu vou pagar esses outros 500 de diferença na conta, da concessionária. A diferença é que na assinatura você vai ter dois boletos, para pagar. Então, você vai pagar o que você contratou, que vai entrar todo mês ali, que é a energia que está sendo injetada, para a dona da usina, e a outra conta você paga para a concessionária, para a distribuidora. Entendi. Beleza, beleza. Beleza? Obrigado. Valeu. Mais alguém, pessoal? Está todo mundo quietinho aí. Vamos ver quem está aqui. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Roseli? Tudo. A minha pergunta é o seguinte, eu vi um caso que vocês fizeram dos 17% para a região de Mato Grosso. Certo. Pelo que você trouxe agora, existe uma diferença em Minas que envolve impostos. Teria como montar uma apresentação dessa? Eu vou estar indo para Minas agora, depois do dia 20, e eu gostaria de ter isso em mãos para poder apresentar para o pessoal. Certo, certo. Dá sim, dá para você, dá para a gente falar lá com, não sei se o pessoal do marketing já tem isso pronto, né? Ou com lá o pessoal da engenharia, para te ajudar nesse cálculo. Pegar um exemplo de uma conta de Minas, né? E fazer esse cálculo para você explicar lá para os clientes. Mas basicamente é isso. Você fala, olha, você pega o valor da sua conta hoje, imagina que ela vai ficar 10% mais barata. É a forma mais simples de explicar, entendeu? Porque aí essa questão do que envolve os impostos e tal, não tem muito o que mudar, né? Você fala, olha, aqui nessa região, o que a gente conseguiu, né? Foram esse desconto, né? E aí a minha dica, né? Que eu dou, até que o Diego também deu esse exemplo, é a gente não focar muito em 10%, 17%, quantos por cento que vai ser de desconto. Foca no seguinte, foca que, olha, você vai ter um benefício sem precisar pagar nada por isso. Não importa se é muito ou se é pouco. Você não está fazendo nada e vai ter um desconto na sua conta. Então, não tem porquê muito a gente ficar pensando, ah, você quer um desconto maior? Então, tá bom, eu consigo te oferecer um desconto maior. Vamos lá, vamos fazer um estudo, me dar a sua conta, vamos montar um sistema fotovoltaico, porque você tem um telhadão bom aqui, se você está achando 10% ou pouco, vamos para 90%. Só que aí você vai ter que tirar dinheiro, você vai ter que desembolsar, você vai ter que investir. Mas é um investimento que se paga, né? Você falou, ó, você vai pagar ele aqui, mas o próprio sistema vai te pagar com a economia. E se você entender o negócio também, né? Você começa a indicar para as outras pessoas, você consegue fazer com que ele se pague mais rápido, né? Sim. Pode falar aí, Diego. É porque o povo em Minas é desconfiado. Você fala, explica, e eles ficam pensando. Não é uma coisa fácil de você... Pelo menos eu estou sentindo essa... Vamos dizer, não é dificuldade minha, mas sim uma desconfiança, né? Aquela segurança deles que eles têm de poder aceitar o processo. E uma coisa que lá em Minas eu tenho visto muito é as pessoas têm... São cadastradas no Cade Único. E a CEMIG, para quem está no Cade Único, dá um desconto muito maior. Então, as pessoas também não optam por causa disso. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu fiz essa pesquisa, conversei com muita gente, eles pagam contas caras, não chega talvez igual o Mato Grosso, mas eles falam assim, não, mas a gente já tem o desconto do Cade Único. Então, teve pessoas que eu conversei que me trouxeram a essa situação. Eu nem insisti, falei, ok. Mas, por outro lado, eu vi aquela apresentação do rapaz fazendo, explicando detalhadamente, achei super legal, muito válido. E agora você trazendo essa questão dos impostos diferenciados em Minas, talvez seria uma coisa legal, não que eu vá mostrar para eles, mas eu já tenho isso em mente, na hora a gente rascunha. E isso para eles é legal. Perfeito. Deixa eu só fazer uma colocação que acho que facilita a sua questão, Zeli. Quando você pede uma proposta, você vai receber a economia anual. Então, joga sempre para a economia anual, que ela faz um volume financeiro maior e a pessoa, a empresa, ela vai conseguir visualizar aquele volume de dinheiro. Que seja R$ 500, R$ 600, R$ 1.000, R$ 2.000, ela chama muito mais atenção do que você pegar e focar em R$ 30, R$ 50, R$ 100, entendeu? Entendi. Exatamente. Entendi. Roseli, eu rinaldo. Essa questão de Minas, eu vendi dois anos em Minas Gerais, energia para a assinatura. E Minas Gerais realmente tem características bem específicas. Porém, é o que o Diego falou aí, essa questão de trabalhar os volumes. E aí o pessoal às vezes fala assim, ah, mas eu vou te dar 10% de desconto, mas só 10% é pouco, né? É que nem o Daniel falou, né? É pouco, mas é de graça. Daí você pergunta para ele, você tem algum negócio? Você tem algum negócio? Não, eu vendo isso, vendo aquilo, então me dá 10% de desconto no seu negócio. aí a pessoa fica assim, né? Pô, eu vou dar 10% de desconto, eu vendo algo por mil, vou dar 100% de desconto. Ela começa a perceber que 10% não é tão pouco. E 10 vezes 12% é mais. E 10 vezes 60, 5 anos, é mais. Então, assim, tem sempre que, né? A gente tem que, meio que deixar a pessoa sem fala, né? Por quê? Aquela desconfiança, a pessoa quer sempre achar mecanismos, né? De bloqueio de crenças para justamente justificar o seu jeito de pensar. Então, assim, como é que eu vi uma moça falar que era de Minas, que eu achei bem interessante. Ela falou que, em Minas é muito difícil, porque em Minas, nós aprendemos a esconder diamante. Então, a gente engole as coisas para não falar. Então, tudo que a pessoa vem do outro lado, ela pensa que a gente também está pensando assim. Ou seja, a pessoa está escondendo o ouro de mim. Ela só está dando 10. Eu aprendi isso com os mineiros. Claro. Era um negócio inacreditável, viu, Daniel? É inacreditável a questão de Minas Gerais. Mas, assim, é assim, é mostrando para eles volumes, gerando confiança, que você vende mais lá. Então, a gente foi quebrando pedra, quebrando pedra, até a gente foi pegando jeito. Foi pegando jeito de fazer aquilo. Ah, tá, vamos conversar com Minas, assim, assim. Porque, apesar de... está muito divulgado energia para a assinatura em Minas Gerais, Minas Gerais é muito grande. Sim. Então, assim, tem muita gente que não sabe. Não sabe o que está acontecendo lá. Mas, se você falar em Minas Gerais, hoje é o estado, e era o estado que mais vendeu energia solar, de geração distribuída no país. Sim. por causa que começou primeiro, porque tinha realmente a questão de imposto. Agora, quanto mais simples for, mais fácil de vender. Se a gente começar a falar de imposto, aí o pessoal pira no negócio. Ah, mas imposto, não sei o quê, aquela coisa do... Você acredita? Não? Você não acredita? Então, está aqui. teve um vídeo. Coisa que você vai quebrando a objeção rapidamente. Porque, assim, se a pessoa tem 5... média tem 5 objeções, o mineiro tem 15. Então, assim, você tem que quebrar com impacto, com coisas de impacto, e que já encerra o assunto. Ah, não, mas está bom, é 10%, é pouco? Me dá 10%. Ah, você acha que 10% vai dar 50 reais? Então, está bom. O que acha que no Natal você tem 600 reais a mais? Então, são esse tipo de argumentação que a gente vai melhorando ela na medida que você faz. E outra, presencial faz toda a diferença. Sim. Não está te vendo. Você faz isso por telefone, que nem nós fazíamos. Nossa, tinha que ter uma arte muito mais explorada para a pessoa, primeiro, não te conhecer e acreditar que você não estava roubando os documentos dela, que você não estava fazendo um trambique, que ela ainda ia fazer um pique. Só pensa tudo. Agora, quando está na frente, você já tem o conhecimento da família, ao vizinho. Então, isso vai facilitar para você. Então, não ponha muitas informações na hora da venda que isso vai te ajudar bastante. Sim. E uma outra questão é em relação a aluguéis. Foi um caso, eu peguei uma conta que era mais de 500 reais, só que a pessoa ficou em dúvida porque ela tem a intenção talvez de mudar do local. Nesse caso, não é viável, né? Ou é viável? Posso responder? É, pode responder, Diego. Eu estou com um monte de propostas, assim, de pessoas que têm essa necessidade de viagem, de mudança, né? A gente tem um diferencial que chama-se cancelamento gratuito. A pessoa pode cancelar o serviço na hora que ela quiser. Simples assim. É só uma questão de programação. Se eu sei que em dezembro vai vencer meu contrato e eu vou mudar, você entra em contato lá com a XS, né? E faz o cancelamento com 90 dias de antecedência. Simples assim. Exatamente. É, assim como se ela vai sair do imóvel também, ela vai ter que pedir um desligamento, né? Da conta, né? Para não continuar pagando a energia lá do local. É normal, entendeu? E isso daí que é a melhor coisa. Não é um contrato fixo, né? A qualquer momento você pode pedir o cancelamento, assim como você pode também pedir, né? Nossa, eu comecei a gastar mais. Eu vou precisar que injete um pouquinho mais. Então, você aumenta seu plano ou diminui seu plano. Poxa, eu não estou gastando quanto tanto que eu gastava antes. Eu vou diminuir. Você avisa esse mês, mês que vem já começa a valer. Ah, vou precisar sair, cancelar mês que vem. Você já avisa esse mês, mês que vem já não vem mais. Então, é simples assim, tá? Porque o que a gente tem que vender, na verdade, é facilidade, né? Então, assim, a gente tem que mostrar que é fácil, né? Que ela vai ter acesso na palma da mão, no WhatsApp, no portal. Então, assim, qualquer situação, que ela venha a confrontar, a gente tem que mostrar para ela que a gente tem uma solução viável para ela. É isso daí que a gente está fazendo. Muitas vezes, a gente, vamos supor, no meu caso, faz um monte de propostas. E a finalização, como que fica? Então, assim, às vezes, a gente tem que mostrar para o cliente uma maneira mais fácil dele chegar e concluir a assinatura. A gente tem que mostrar a jornada do cliente, entender como que ele vai fazer esse processo. Mostrar, ó, você tem que clicar nesse link, você tem que ir para esse passo, você tem que fazer isso agora, você vai receber um código. Então, assim, quanto mais a gente colocar, né, informações que sejam úteis para o cliente finalizar a compra da assinatura, mais a gente vai ter o nosso retorno financeiro. Então, assim, o que eu tenho feito aí é, todas as vezes que a gente tem uma dificuldade, entrar em contato com a Enerzi e levar para dentro de casa esse questionamento, essa dúvida, né, que junto com a equipe de marketing, com o financeiro, da proposta, a gente vai ter a solução. É trazer para casa, trazer para casa o problema que a gente vai ajudar o cliente a solucionar e assinar. Que esse aqui é o fator principal que a gente tem. E aquela coisa, né, a gente tem que ser o nosso principal cliente, a gente tem que comprar essa ideia. Eu falo assim, na sua casa você não tem ainda, coloque, experimente para você ver como que funciona. Como que é o processo. Você vai ter essa experiência e vai poder falar com segurança. Isso daí, eu, claro, não estou falando, não que seja o seu caso, mas assim, eu fiz comigo. primeiro eu comprei para saber se realmente tem esse processo, demora, não demora, é viável, não é viável, né? Então, assim, eu tenho que comprar o produto para poder vender e ter segurança no que eu estou falando. Exatamente. E até nesse sentido, Zé, foi o que eu, até já conversei com, já falei essa frase para você, né? Quanto mais opção, menos ação. Sim. Então, você não pode dar opção. Não é falar assim, ó, isso é assim, é 10%, vamos fazer? Não é falar, não sei o que, não, faz hoje aí, porque isso aí é uma usina que fecha. Se ela fechar, você não vai ficar daqui três meses que vai aparecer outra lá. Porque é simples, né? Para você fechar, você me dá a conta, eu mando aqui, vai chegar um link para vocês, vai clicar, vai preencher quatro linhas, e aí você já está com o processo pronto, é só aguardar aparecer na sua conta, que normalmente aí fica ali, 60 dias, de uma conta para outra, que acontece isso aí. Vamos fechar? Então, assim, tchum, 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 para. Agora você fala assim, ah, tá bom, amanhã a gente conversa, já era. Eu tive uma, tive uma cliente aí, eu estou aqui em São Paulo, é minha cliente lá em Cuiabá, e eu falei para ela, olha, está tudo pronto, vamos fechar, vamos lá, tá, mas é que eu estou, estou correndo aqui, não vou conseguir fazer isso hoje, olha, mas não leva, não leva 10 minutos, ah, não, tá bom, falei, olha, vamos fazer o seguinte, você pode só me informar o código que vai chegar, eu vou clicar aqui, eu vou fazer para você aqui, é rapidinho, só me informa o código que vai chegar no seu WhatsApp aí agora, tá, ela me informou, pronto, assinei para ela lá, ela me passou o código, pronto, assinei, porque ela estava achando que ia ser uma coisa, que ela ia precisar chegar em casa, ver com calma e tal, eu não sabia que demorava, aí quando eu falei 10 minutos, ela achou que eu estava demorando, nem demora tudo isso, porque você vai, exatamente, preencher quatro linhas ali, às vezes, porque agora nem está pedindo mais outras coisas lá que pedia antes, então, está muito rápido, mas às vezes a pessoa fala, não, pô, deixa eu chegar em casa, abrir o computador e tal, ela não sabe o que dá para fazer pelo celular, então eu falei, não, eu vou fazer para você aqui, posso fazer? Está fechado? Tá, então tá, eu vou fazer para você aqui, vai chegar um código para você aí, no seu WhatsApp, dá AXS, você me informa e pronto, e foi assim, aí assinou, você sabe como o mineiro escapa de vender e comprar as coisas? Ele fala assim, vou falar com a minha esposa, você fala, não cara, mas para você fazer um desconto na sua conta de 10% gratuito, que é só no seu nome, você precisa falar com a sua esposa? O que você vai pedir para ela o quê? Ela vai dar autorização para te dar 10% de desconto? Vai pedir a benção? A gente não pende isso, você não está comprando nada, você vai comprar um imóvel, então é aquela coisa do menos opção, mais ação? Sim. Olha, eu apanhei que nem um cachorro lá em Minas Geraisca, mas no final eu estava assim, fazendo bem, eu só parei de fazer isso em Minas, porque a empresa que fazia isso lá para a gente, que era uma franquia, eles não quiseram mais continuar no negócio, aí eles venderam, fecharam e devolveram o dinheiro para a gente, por isso que eu parei de fazer em Minas, mas eu já estava ficando bom, agora em Mato Grosso a 17, é brincadeira, 17 ali já faz volume, 17 faz volume, porque qualquer conta de 1.000 dá 170, vezes 12 dá 2.000, 2.000 já canta, que a gente fala, 2.000? 2.000, o que eu faço 2.000? Vou viajar, vou lá para Montevidéu, ficar lá e a esposa lá, é um número que faz volume, mas a gente vai, fazer isso aonde tem mais facilidade, se você vai lá, aproveita, aproveita e já faz a rede, fala assim, quer ganhar dinheiro também? Você não quer ganhar dinheiro também? Você não quer vender também? E aí, se for o caso de vídeo, comissão com o povo, o negócio é gerar, gerar venda uma atrás da outra, que é aquele mecanismo de velocidade, que dá certo, é bom, dá recorrência, bem legal, é um negócio bem legal. Exatamente, uma pergunta, Daniel, lá em Minas também, a nossa comissão é 4%? É, 4% também, sobre a mensalidade. Só estava na dúvida. É, a comissão é a mesma, só o desconto que é menor, mas a comissão é a mesma, em cima da mensalidade. E agora aproveitando esse gancho aí da rede, viu, Roseli, uma coisa que eu fiz com uns amigos meus, por exemplo, ele contratou a assinatura comigo, e eu falei do negócio, está pensando ainda, mas se tiver alguém aí, ah, mas se eu quiser indicar, eu não quero entrar na energia ainda não, mas se eu quiser indicar, como é que a gente faz? Dá para fazer alguma coisa? Falei, dá, lógico que dá. e eu vou ganhar 12 meses de comissão. Se você trouxer um cliente, se é você que está trazendo, essa primeira comissão é sua, eu fico com os outros 11. Porque aí o cara começa a pensar, pô, eu que estou levando o cliente, vou ganhar só um, e o cara vai ganhar 11. Estou levando para ele, daqui a pouco ele vai falar, pô, deixa eu entrar na energia também, porque aí eu vou ganhar os 12 sozinho, né? Então você começa a gerar, ah, beleza, se você não quer entrar, tá bom, traz para mim, né? Eu te pago a primeira, fico com 11 para mim, você até fala para ele quando você está ganhando, para o cara já pensar, pô, peraí, esse negócio é bom, né? Já levei três caras lá e estou ganhando só, vou ganhar só a primeira, né? O cara vai ficar ganhando mais 11 ali, né? Em cima daquele cliente. Você começa a trabalhar, você começa a trabalhar na pessoa, poxa, esse negócio é bom, eu vou entrar também, entendeu? O que o Daniel está falando, e é toda a base das vendas, ela funciona em cima de gatilho, então você vai chegar a gatilho de escassez, gatilho de autoridade, gatilho do medo, então assim, é que nem você fala assim, tá bom, mas você não quer fechar hoje, eu estou colocando você na minha lista hoje, que hoje eu já estou com 20 pessoas para assinar, então eu estou fechando minhas vendas aqui do dia, né? E já vou gravar essas 20, né? E aí depois eu não sei, né? Porque como o rapaz falou, já está com 90% da usina vendida, então, bom, mas você não quer que eu desconto, então a gente deixa para depois, daqui seis meses a gente conversa. Esse gatilho da escassez eu peguei, eu peguei aquele vídeo lá que o cara da XS mandou, cortei a parte que ele fala que a gente ganhava dinheiro, foi só o início ali que ele fala que a usina está quase lotando e tal, cortei ali naquele ponto, mandei para essa cliente ali que estava demorando muito para resolver, e falei, olha, não é querendo te apressar não, mas a usina está acabando já, viu? Não, 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 vamos fechar, tá? Eu falei, então deixa que eu faço para você que só me passa o código, aí ela assinou, porque ela estava lá enrolando, estava muito, muito tranquila, né? Aí você fala, ó, ela só vai ligar em agosto, mas já está acabando a vaga, daí depois a próxima só vai ficar para outubro, né? Então, aí você, você faz a pessoa correr. imagina o CTA, né? Tem que fazer o CTA para o outubro, o Call to Action, né? Que é o CTA, Call to Action, né? Chamada para ação. Então, você tem que, você pôs alguma coisa, tem que ter um botão para apertar. Como é que é, Diego? Já lotou aí? Já está para outubro. A primeira já foi. Já era. O que o Diego está olhando aí? Ó, a previsão de conexão da primeira usina é agora em 20 de 8. Os clientes recebem provavelmente em outubro, dependendo do ciclo de faturamento de cada, de cada um junto à Energiza. Ou seja, eles vão receber só em outubro mesmo. Ah, não, não. Demora? Por que demora? Eu estava falando da ligação da usina. Falei, ó, se você perder essa usina de agora, que vai ligar em agosto, a próxima só vai ligar em outubro, então você só vai começar a receber a energia injetada para dezembro, ano que vem, vezes seis meses. É. Então, quando você está ganhando para meia cem, vezes c, vai perder seiscentos reais se você não assinar hoje. Exatamente. Sim. Essa é a conta, tem que fazer conta para o cliente, para ele... É. É aquele ditado, né? É aquele ditado, a pessoa faz mais para não perder do que para ganhar, né? As vezes. Sim, sim, isso é verdade. Mas é muito bom essa experiência que vocês trazem, porque vai motivando e você leva mais argumento numa hora como essa, né? Você tem como argumentar mais, por isso que é muito bom estar conversando. É isso aí. Mas muito obrigada a todos. É o que a gente falou, tem que dar uma bafa, não tem jeito. Sim. Tem que ter uma bafa. Se não, você fala assim, ah, tá bom, né? A pessoa fica nessa aí, né? Você fala, mas o quê? Não entendi que você está falando desse jeito, por que você está falando desse jeito? Tá bom. Eu falei, como tá bom? Eu falei, excelente. Eu falei, excelente, você pegar 10,500 pontos sem fazer nada. Você não vai fazer nada, você vai mexer o braço assim, ó. Eu falei, não é possível isso, cara. Quando vai aparecer isso para você? Aí você tem que dar esses abafos, assim, né? A pessoa, é verdade, é verdade. Eu estava falando, a pessoa fica meio apavorada ali. Mas se você não fizer hoje, que você está concorrendo a um milhão de reais, se fizer, você não vai concorrer. Você tem que dar um, né? Infelizmente, né? A gente tem que fazer, às vezes, a coisa dessa forma. Eu não gostaria, né? Eu sempre falo, eu não gostaria, gostaria que as pessoas, né? Tranquilamente fizessem, pensasse, fechasse, mas não é o que a realidade mostra, que a gente tem que ser mais, mais incisivo. É isso aí. Mas então, obrigado a todos aí. Obrigado, Diego, aí pela participação aí. E vamos para cima, pessoal. Depois estamos aí para ajudar todo mundo. e tamo junto. Um abraço. Valeu, gente. Roseli, depois você me chama, hein? Tchau, tchau. Tchau,